Vamos falar então sobre a farmacologia do sistema nervoso autônico, especificamente do parassimpático. Fármacos parassimpático-miméticos, ou também conhecido como colinérgicos, eles promovem a ação da acetilcolina, ou seja, mimetizam a acetilcolina. Onde tem o neurotransmissor acetilcolina, eles vão estar atuando. Daí são chamados de parassimpático-mimético, mimetizam a ação da acetilcolina. Por que imitam a ação da acetilcolina? Na terminação nervosa parassimpática pré e pós-ganglionar. Na transmissão nervosa simpática pré-ganglionar. E na transmissão nervosa do sistema nervoso somático, ou seja, na placa mioneural, na musculatura esquelética. Além do mais, na transmissão nervosa simpática sobre as glândulas. Então podemos ver aqui a transmissão pré e pós-simpática do próprio parassimpático. Na transmissão pré-simpática, pré-sináptica aliás, do simpático. E também na transmissão na placa mioneural do sistema nervoso somático. Além disso, na inovação simpática na medula espinhal, onde eu tenho a acetilcolina. E eu tenho também o receptor nicotino. Eu tenho a participação também da acetilcolina. Eles são divididos em duas principais classes. Os agonistas colinérgicos, que imitam a ação da acetilcolina. E os fármacos anticolinesterásicos. Lembrando então que a acetilcolina é degradada pela acetilcolinesterase. E aí nós temos então esses fármacos que inibem a acetilcolinesterase. Mas, consequentemente, aumentam a disponibilidade da acetilcolina. E aí, chamados então de fármacos anticolinesterásicos. Vamos destacar então os agonistas colinérgicos. Nós temos principalmente o betanecol, a pilocarpina e o carbacol. São fármacos que agem diretamente nos receptores colinérgicos. Aí eles têm disponível por via tópica, oral, por injeção subcutânea e rápida. E por via injeção também intramuscular e endovenosa. Sendo colinérgico, nós vamos ter o quê? As reações adversas, previsíveis, da ação do parasimpático. Nós vamos ter aumento da secreção, que é a salivação. Vamos ter a bradicardia. Vagilatação dos músculos esqueléticos. Broncoconstrição. Aumento da atividade de trato gastrointestinal. Contração da bexiga. E contração da pupila, que nós manifestamos através da miose. Então aqui nós estamos observando. A pilocarpina promove miose. Sendo um dos seus usos clínicos. Terapêutica dos colinérgicos. Nós temos então. Atonia da bexiga. Atonia com distensão abdominal. Reduzir a pressão do glaucoma. Hipofunção das glândulas salivares. E na miastemia grave, onde eu tenho a produção de anticorpos contra os receptores nicotínicos. Aí eu necessito então de agonistas para mimetizar a ação da acetilcolina. Vamos falar então agora dos fármacos anticolinesterase. O que são esses fármacos? Eles vão inibir a acetilcolinesterase, aumentando a disponibilidade da acetilcolina. Então a ação é indireta. Nós temos então a neostigmina, principalmente a fisioestigmina e a pyridoestigmina. Além da rivastigmina. São fármacos que também inibem a acetilcolinesterase e aumentam a ação da acetilcolina de forma indireta. Aí nós temos eles de forma irreversível e eles de forma reversível. Nós temos aqui também, temos que lembrar, um antídoto principalmente para os organofosforados. Que é a reativação da colinesterase. Que é a pralidoxima. Muito utilizada em intoxicação por organofosforado. Porque o organofosforado, ele inibe de forma irreversível a enzima acetilcolinesterase e aumenta demais. Então nós temos que regenerar ela novamente. Aí eu tenho a pralidoxima. Eles estão disponíveis por vioral, subcutâneo. Na aplicação de mucosa. Então eles inibem a atividade da colinesterase. Consequentemente acumula acetilcolina na fenda sináptica. Ok? Como eu falei para vocês, nós temos eles de forma irreversível. Que é uma intoxicação por organofosforados. Aí tem a pralidoxima. Que também auxilia na regeneração desse processo. Então tem o neurônio. Libera acetilcolina. Acetilcolina se liga ou no receptor nicotínico. Ou no receptor muscarínico. E aí depois é degradada pela acetilcolinesterase. E aí nós temos o que? Os inibidores da acetilcolinesterase. Como a fisioestigmina, a neostigmina. Que inibem a degradação. Aumentando a disponibilidade da acetilcolina na fenda sináptica. São chamados fármacos anticolinesterase. Terapêuticos. Ou podem ser utilizados no glaucoma. No tônus da motilidade da bexiga. Na miestemia grave. Que é uma doença autoimune. Que acaba degradando o receptor nicotínico. E agora está sendo utilizado também no tratamento da demência moderada. Principalmente na doença de Alzheimer. Vamos dar início então aos fármacos bloqueadores colinérgicos. E aí